A Draco, né, que é o departamento especializado no combate ao crime organizado, realizou mais uma operação hoje no estado do Piauí e com prisões em São Paulo. A Draco 89, o trabalho começou logo nas primeiras horas da manhã, foi feita abordagem a pessoas que têm mandados de prisão em aberto, mais uma operação com o objetivo de combater facções criminosas ou pessoas que têm envolvimento com crime, mas nunca pagaram essas penas. E em São Paulo, uma operação foi realizada também nessa integração entre estados. Nájila Fernandes traz os detalhes do Jornal do Piauí. A operação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Dos 30 mandados de prisão, a Draco 89 prendeu 12 pessoas em Teresina e uma em São Paulo. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa. Por estratégia de investigação, o material apreendido não foi divulgado. Até então conseguimos efetuar a prisão de 13 criminosos, fruto desse trabalho integrado, com participação inclusive da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, da Polícia e da própria Secretaria de Segurança Pública, além de representantes de todas as forças de segurança pública aqui do nosso Estado. A polícia chegou até o homem que foi preso em São Paulo por meio da interação que ele fazia com criminosos aqui no Estado. Esse era o único vínculo dele com o Piauí. Essa facção criminosa, que foi alvo da nossa operação, ela tem origem do Estado de São Paulo. Então, no decorrer das nossas investigações, nós identificamos o indivíduo que é natural do Estado de São Paulo, não tem nenhum vínculo com o Estado do Piauí, mas tinha uma interação direta com essa célula aqui do Estado do Piauí. Esse trabalho em conjunto fez com que a gente conseguisse a qualificação e a localização desse indivíduo. E em outras operações, também coordenadas pelo Draco, nós já efetuamos prisões de criminosos, tanto do Estado de São Paulo como também de outras unidades da federação. A operação Draco 89 foi deflagrada em vários bairros de Teresina, nas zonas leste e norte. Essa é a quinta operação do Draco, somente no mês de janeiro. O Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas tem uma meta estabelecida para os dois primeiros meses de 2024. A gente chegar a, ali, aproximadamente ali, prodir sem prisões só nos meses de janeiro e fevereiro, e todos relacionados a esses indivíduos que têm vindo com essas facções criminosas. Trabalho feito pela Draco, está aí o delegado Charles Pessoa, cedo da manhã, às primeiras horas, aquela história lá do relógio que ele costuma falar, acordando a turma que tem dívidas com a justiça. O trabalho tem sido feito, chega a sua 89ª edição, Draco 89, com mais prisões e uma ação muito bem sucedida pela polícia. E vamos torcer para que essas ações resultem cada vez mais em segurança, em sensação de segurança para a população também.